Você já teve medo de reparar veículos com alto nível de eletrônica embarcada? Como, por exemplo, uma BMW X1? Se você ainda tem medo de reparar esses veículos, nos acompanhe nessa série. Vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 para testes de soluções em diagnóstico, reparo e programação de módulos eletrônicos veicular. Seja bem-vindo ao Reality Show BMW X1 que nós, da Autolab Brasil, preparamos para você. Você que é reparador automotivo, eletricista, mecânico, chaveiro e que tem interesse em ingressar no segmento de reparação automotiva, nós preparamos para você essa série, onde nós trataremos todo o gerenciamento eletrônico embarcado veicular através de uma BMW X1 2012 gasolina 18i S-Drive 2.0 16 válvula turbo. Nós preparamos e investimos mais de R$ 100 mil, onde nós aplicaremos parte desse conteúdo de forma gratuita. E você deve estar se perguntando, como assim, instrutor Wesley Góes? É muito simples, nós apresentaremos tudo através do nosso canal do YouTube. E todas as informações você vai receber por e-mail às suas atualizações. Basta você entrar nessa página de inscrição, onde, através do seu e-mail, você cadastra e participa do sorteio das 7 vagas, para que você tenha a oportunidade de participar desse evento. Imagina só você poder conhecer a base da reparação automotiva através de uma BMW X1 2012. Este carro é um carro que contém um nível de eletrônica embarcada muito avançado. E com isso, nós vamos desenvolver todo o conceito do básico ao avançado através desse reality show. Vamos apresentar toda a estrutura de funcionalidade desse veículo e tudo isso de forma detalhada. Você deve estar se perguntando, por que de cara você nos apresentou uma BMW X1? E por que não um sistema de distribuição de um carro mais simples? Por que não um sistema multiponto sem turbo? Bom, eu quero te apresentar a elétrica, a eletrônica, a eletrônica digital e a computação. Todas as bases que você precisa, eu garanto para você, vão estar presentes na BMW X1. E você pode ter certeza que essas bases são as bases que vai garantir o sucesso nessa especialização. E com isso, no final, você vai receber um certificado de todo o conteúdo que foi absorvido dessa série. O reality show BMW X1 veio para transformar a mente do reparador automotivo. E com isso, trazer clareza e precisão no diagnóstico. Imagine que agora você tenha a oportunidade de participar de um evento onde nós investimos mais de 100 mil reais e entregaremos para você parte desse conteúdo gratuitamente. Então, a Autolab está inovando. E queremos com isso o seu desenvolvimento. E a motivação é por nossa conta. O seu sonho, o nosso desafio. Vem para esse reality, onde você vai estar se preparando para alcançar os seus sonhos e a tão sonhada liberdade na reparação automotiva. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e curtir o nosso vídeo. Assim, o nosso reality show de eletrônica embarcada BMW X1 alcançará os nossos irmãos reparadores automotivos. Autolab em ação, seu sonho é o nosso desafio.